Mordecai foi honrado pelo rei ao receber a autoridade de Amã e passou a dominar sobre a família e as propriedades que pertenciam a Amã. Mas nem tudo estava resolvido. O decreto contra os judeus não podia ser revogado e todos os seus compatriotas ainda corriam risco de morte. Podemos perceber a tristeza da rainha Esther no relato, no verso 6 do capítulo de hoje. Ela se atirou aos pés do rei pedindo que o decreto fosse revogado. Como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Perguntou ela. Açoeiro queria fazer alguma coisa, mas a lei persa dizia que os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Logo, o rei se viu num dilema. Ele estava entre seu amor pela rainha e sua obrigação de não contradizer a lei do império. O que fazer? Para resolver o problema, os judeus teriam que lutar. Essa foi a solução encontrada por Esther e por Mordecai quando o rei lhes deu o anel real e autoridade para fazer um novo decreto. Eles não podiam revogar o decreto antigo, mas agora tinham a chance de providenciar alguma proteção. Os milhares de judeus espalhados pelo reino em breve receberiam uma nota de esperança. Foi decretado que no dia marcado para a morte dos judeus, eles teriam o direito de se defender de seus inimigos. Aqueles que quisessem se unir a eles não seriam condenados pelo rei e os que quisessem obedecer ao primeiro decreto encontrariam forte resistência caso fossem adiante com o que estava planejado. Deus honrou seu povo deixando claro para todos que eles não eram mais um grupo perseguido. A rainha, o novo governador e até mesmo o rei os apoiavam. Como resultado, muitos quiseram entender mais sobre essa religião e por fim, muitos se converteram ao Deus verdadeiro. O relato diz que quando a notícia do novo decreto chegou a todos os cantos do império, havia entre os judeus alegria, regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Isso mostra que, apesar de não ser mencionado diretamente, Deus não está escondido nesta história. A Bíblia diz que é ele quem coloca e tira reis. Se seu povo fosse fiel, ele mostraria sua bondade e abençoaria o seu povo. E todos os povos da terra seriam atraídos para a verdade. Assim como Esther e Mordecai clamaram a Deus e fizeram sua parte, hoje nós somos convidados a buscar as suas bênçãos e sermos fiéis à sua verdade. Se deixarmos nossa luz brilhar, as pessoas serão atraídas e teremos a oportunidade de testemunhar e dar a elas a bênção que Deus já nos tem dado. Por isso, seja uma bênção onde você está e que o Deus Todo-Poderoso abençoe você e a sua família. Amém. 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 Amém.